Salve, salve galera, como é que vocês estão, tudo beleza? Blastem Fute na área trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez o vídeo é de análise dos jogadores da Brazilian League. Então galera, como você já vira a capa aí, o pirata chegou né, o Verrete. Então além dele vieram essas outras cartas né, como vocês podem ver o José Lopes né, o Flaco Lopes, o lateral esquerdo Hugo do Corinthians, o MLD Wellington Rato, o Cauã Elias, deixa eu mudar aqui pra vocês verem. O Danilo Bosa, zagueiro do Juventude, e o pirata Pablo Verrete. Então vamos lá analisar as cartinhas, deixa eu voltar pra outra tela, pra gente analisar melhor cada um por um, beleza? O primeiro é o Flaco Lopes, gente, o Flaco Lopes ele é um jogador que ele é alto, então a maioria das jogadas que ele tenta é as jogadas aéreas. Ele é muito bom com salto e com cabeceio, então o jogador, mas como ele é homem de área, pra ele ser aquela referência. Lembrando que em cartas Play of the Juventude você não pode adicionar habilidades, você não pode, e nem novas posições, então ele só joga de centro avante. A cartinha é bem interessante, bem legal, inclusive a estreia do Palmeiras como parceiro no eFootball, ele já foi no PES antigo agora no eFootball, então chegando aí a cartinha do Flaco Lopes, galera, que tiver aí é um contrato 5 estrelas. Acredito que vale a pena, quem tiver aí, tudo, quem tiver montante no Brasileiro. Já esse cara aqui é obrigação, tá galera? Ele é 4 estrelas, né, o Pablo Verrete, é um jogador, tem um ótimo talento ofensivo, um cabeceio absurdo, quem assiste os jogos do Vasco sabe. A gente tem um contato físico, uma boa força de chute. Pivô, o que é bom no Verrete? É a questão dele fazer o pivô e conseguir a jogada aérea. Eu tenho uma cartinha dele especial que veio e posso falar, cara, o Verrete é um monstro na área. Se você tiver jogadores que possam cruzar a bola com ele com qualidade, tenha certeza que ele vai fazer que nem ele faz no Vasco, que é deixar bola na rede. Então tá aí o pirata, né, o pirata ele tem malícia, então ele cava muita falta por ele ser pivô, isso é bom. Então, superioridade aérea, nem do 1,87 dele ser alto, ele também tem especialista em pênalti, liderança, espírito guerreiro e cabeçada com uma habilidade. Finalização acrobática. Então assim, ele é um jogador completo, então você procura um centroavante completo, o Verrete é esse cara. Já o próprio, inclusive vou contratar ele aqui logo, porque eu consigo um contrato com a Atesas, é o lateral esquerdo, o Hugo, o Corinthians, né. O Hugo é um lateral defensivo, né, ele tem características interessantes. Essa galera que gosta de jogar com o lateral que fica, né, que não precisa colocar aquela questão do defensivo. É um jogador ok, é um lateral ok. O nível brasileiro é ok, ele tem algumas habilidades boas, né, o bloqueador, receptação, afastamento acrobático, passe aéreo baixo. É um lateral ok, cara. Velocidade, resistência, é um lateral ok. E ele é muito mais defensivo, só que os stats dele de defesa não são tão bons. Então eu não sei se é um jogador interessante. Eu, no meu caso, uso o Lucas Piton, mas a caixa do Hugo é bem interessante mesmo, beleza? O próximo, vamos lá, é o Danilo Bosa. Cara, o Danilo Bosa é um ótimo zagueiro, tá. Ele tem um i84, ele tem um bom salto, mas ele tem interceptação, superioridade aérea, só que ele não tem um bloqueador. Isso é ruim. E o bom dele é a questão da versatilidade, que ele pode jogar de lateral direito. Então, tem o Danilo Bosa no time, você tem essa tranquilidade. Pra galera já ter um time mais evoluído brasileiro, acho que o Bosa nem entra, porque a Konami já trouxe ótimos zagueiros. Vou dar o exemplo de três aqui. Eu tenho no meu time o Gemerson, muito bom. Veio a box do Palmeiras, o Gustavo Gomes, muito boa carta. Você tem também, especial, você teve um João Marcelo do Cruzeiro, muito boa carta. Então, assim, você tem várias cartinhas bem legais, bem interessantes de zagueiros. Então, eu acho assim, o Danilo Bosa, ele sai um pouco atrás. Mas é uma cartinha legal de você ter no elenco, uma boa juventude, que o Danilo Bosa fez boas partidas. O próximo é o Wellington Rato. Cara, o Wellington Rato, eu acho obrigatório você ter versatilidade, ele joga nas duas pontas, joga de centroavante, de SA. Então, assim, o Wellington Rato, ele é um jogador essencial. Além de ter umas habilidades interessantes, que é o toque duplo, a questão do chute de primeiro, passe de primeiro, cruzamento. Então, assim, eu acho que, cara, por isso que eu coloquei na capa, falando dele, do verrete e do Rato. Cara, eu acho que são obrigatórios você trazer os dois. A questão do jogador, eles complementam. E ainda mais que o Rato é um jogador interessantíssimo. Nessa questão de versatilidade. Então, você pode utilizá-lo muito, por exemplo. O jogador cansou e tudo, você pode usar numa ponta, na outra. Inclusive, a torcida do São Paulo gosta bastante dele por conta disso, né? Inclusive, ele fez um gol contra o Corinthians lá, que a torcida levou ele nos braços. E o próximo é o garoto, Caon Elias, né? Garoto de 18 anos aí, da base de Xerém, né? Vem fazendo boas partidas lá, ajudando muito o Fluminense na saída, a situação incômodo do primeiro turno. Que o Fluminense fez um primeiro turno patético, horrível. E agora, vem se equilibrando no segundo turno, buscando a manutenção na primeira divisão. A cartinha dele é interessante, né? Ele tem finalização, ele tem o outro do chute. Ele tem algumas habilidades, né? Como a superioridade aérea, é bom por ele ter 1.080, chute de primeira, passe de primeira. Porém, aquilo, ele é um bom jogador, mas a cartinha dele ainda tá abaixo, por exemplo, do Verrete. Se você for escolher para os dois, o Verrete é uma carta superior. Mas, é bom você ter os jogadores, os torcedores do Fluminense aí, que com certeza buscaram ele. É uma cartinha, eu gostei, eu gostei da cartinha dele, apesar de ser... Ele é três estrelas, né? Apesar de ser três estrelas, eu gostei bastante. Eu tô só esperando juntar o meu outro contrato, cinco estrelas. Eu também vou trazer o Flaco Lopes. Todas essas que vêm do Campeonato Brasileiro, praticamente zero. Eu pego de todos os times. Então, só falta o Flaco Lopes. Então, pra você, eu acho que essa box é maravilhosa. Tem muitos jogadores de qualidade e você vai gostar bastante. Vou mostrar pra vocês aqui meu time do Brasileirão, pra vocês entenderem o que eu falei sobre isso. Calma aí, deixa eu só ir aqui, plano de jogo. Tá aí, ó, meu time do Brasileirão. Então, goleiro, Léo Jardim, Piton, Gustavo Gomes, que eu tirei na box do Palmeiras. João Marcelo foi o que eu falei, ó. O status do João Marcelo, em comparação ao Bosa, né? O Wagner, muito bom lateral. O Rolantão, Otávio, bela cartinha. Junto com ele, o Ranieri e o Evangelista. O Paie, o Paulinho e o Verrete. E no banco, eu tenho outros jogadores interessantes. Por exemplo, como eu falei, o Maurício Lemos é uma carta boa, mas é inconstante. O Jameson, muito boa e vários outros jogadores aqui, inclusive essa carta especial dos Toares. Então, pra você que busca um time do Brasileirão, essa é a minha dica. E eu posso falar porque eu tenho o meu time do Brasileirão, eu jogo em live. Lembrando que eu faço lives diários a partir das 10 da manhã. Então, esse time, sempre que você tiver alguma dúvida, eu vou estar lá, eu jogo com ele. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe. Manda pro seu amigo que quer montar um time brasileiro, que ajuda demais, beleza? Tamo junto, valeu, aquele abraço, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Me and my squad gon' turn into squads like we...